O Pai de Lisboa e o Pai de Lisboa não tem mais ninguém em Lisboa. Lisboa, mas é, há muito pouca gente enfrenta Lisboa para o Débis, eu não sei dele. Há imensas. Passa o gás, passa o gás. Fiquei, fiquei. Jesus, isso vai vir mais um comentário de gás. Fica brutal o carro andar. O gás vai arrastar, duvido. Parece que sim. Está bem da louco. Isso apareceu, e ainda aqui tem uma marcha todo o peixe do. Seis muito fin. Não sei se. Não sei fazer algo, não sei o que simplesmente vai serinhar. Com dificuldade de agrados.